Na sala numa fruteira A natureza está morta Laranjas, maçãs e peras Bananas, vigos de cera Decoram a noite torta Sob a janela do quarto A cama dorme vazia Encaro nosso retrato Sorrindo sobre o criado No meio da noite fria Está pingando o chuveiro Que banho mais apressado Molhado, caíste fora No espelho minha alma chora Lá fora está tão gelado Sozinho nessa cozinha Em pé eu tomo um café Na pia a loça suja Me lembra da roupa suja No tanque que a vida é Holom no tranque E no arroba suja Alemãe no arroba suja No te s aidé No te s aidé No te s aidé Na sala, numa fruteira, a natureza está morta Laranjas, maçãs e peras, bananas, figos de cera Decoram a noite torta Sob a janela do quarto, a cama dorme vazia Encaro nosso retrato sorrindo sobre o criado No meio da noite fria Está pingando o chuveiro Que banho mais apressado Molhado, gás de fora, no espelho minha alma chora Lá fora está tão gelado Sozinho nessa cozinha Em pé eu tomo um café Na pia a louça suja Me lembra da roupa suja No tanque que a vida é 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 No tanque que a vida é